Música Aleluia! Cristo vive e que a maravilhosa graça e a paz do ressuscitado estejam com cada coração. Chegou o grande dia, aquele que se destaca como uma espécie de clímax do calendário litúrgico cristão. A festa da Páscoa de nosso Senhor e Salvador, que foi morto na cruz do Calvário e sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu. Vivo está e vive e reina pelos séculos dos séculos, sendo a sua vitória penhor da nossa também. A cor litúrgica que recobre os paramentos do altar e as vestes neste dia tão especial é a cor branca, que assinala o início deste tempo a que chamamos tempo pascal. Ela evoca a luz bendita que promana do Cristo vivo e que brilha sobre todos nós e ilumina por inteiro o nosso viver. Estamos alegres e a nossa alegria nos faz transbordar num canto de exaltação e louvor ao Deus de toda glória, ao Deus de nossa salvação. Morto e ressurreto é o título do cântico de número 274, que nós vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Morto e ressurreto, cântico 274 do Inário Novo Cântico, cantemos. Morto e ressurreto, cântico 274 do Inário Novo Cântico, cantemos. Morto e ressurreto, cântico 274 do Inário Novo Cântico, cantemos. Morto e ressurreto, cântico 274 do Inário Novo Cântico, cantemos. Morto e ressurreto, cântico 276 do Inário Novo Cântico, cantamos. Agora, quando se lhe aconselhe, ressurgiu, ressurgiu, a glória ressurgiu. O grande vencedor fez as privícias, os santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triângulo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte seu poder. Agora, quando se lhe aconselhe, ressurgiu, ressurgiu, a glória ressurgiu. Nesta atmosfera de adoração e de louvor, nesta ambiência festiva, alegre, celebrando a vida que de Deus recebemos, é que oramos. Fechemos os nossos olhos, corações ao alto, falemos com Deus. Senhor Deus, nós muito nos alegramos neste dia que é Teu e nos deste, o dia do Senhor. Dia em que fazemos memória a gloriosa vitória de nosso Salvador, que é Cristo, Jesus. Aquele que, vindo a este mundo, morreu, a nossa morte, em nosso lugar, expirou no madeiro e foi sepultado. Mas ao terceiro dia, conforme predito nas Escrituras, ele ressuscitou. E vivo está. E a sua vida nos tem comunicado. E nela nós nos regozijamos. Bendizemos-te, ó Deus, por tudo isto que operas em nosso favor. Mas, sobretudo, pelo milagre que nos outorgas através de Teu Filho Jesus. Pois é por meio Dele que nos concedeste a remissão dos nossos pecados. Nos resgataste de um tremedal de lama e fizeste-nos passar do império das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz, gozando de vida verdadeira, vida abundante, vida perenal. A Ti adoramos, ó Deus vivo. Louvamos-te e bendizemos-te, ó Deus, da nossa salvação. E tudo fazemos na mediação do Cristo, o Salvador bendito. Amém. Eu convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia, se puder fazê-lo, abrindo-a comigo agora no Novo Testamento, para a leitura do Evangelho deste Domingo da Ressurreição. E o texto indicado pelo lecionário cristão é o do relato de Mateus, no capítulo 28, onde nós leremos desde o versículo número 1 ao versículo de número 9. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, fácil de encontrar. O capítulo 28 é o último capítulo do livro. Estamos abrindo em Mateus, no capítulo 28, para lermos desde o versículo número 1 ao versículo 9, e o texto alusivo à Ressurreição de nosso Senhor e Salvador, que é Cristo Jesus. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem do Evangelho, que fala assim. No fim dar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Eu fico imaginando o sentimento que perpassava os corações dos discípulos de Jesus, face à sua morte, morte tão brutal, e o seu sepultamento, que parecia sepultar tantos sonhos, tantas expectativas que acalentavam em seus corações. Mas Deus, maravilhosamente, opera com grande poder e faz a seu Filho ressuscitar dentre os mortos, trazendo um renovo de vida e um alento de nova e vigorosa esperança para todos os que creem. Esta centelha de esperança arde novamente em nossos corações e nos convida à atitude de fé, de entrega, de nossos cuidados às mãos do Todo-Poderoso. O texto do Evangelho enseja-nos agora um tempo de contrição, um tempo de recolhimento, em que estaremos no silêncio dos nossos corações, conversando com o Pai Celestial, entregando a Ele os fardos pesados que eventualmente levamos sobre os ombros, a fim de vê-los substituídos pelo jugo leve e suave de Cristo Jesus, o Salvador. Vamos fazer-lhe a confissão de nossos pecados, receber renovo com a sua graça e o seu perdão, e vamos também apresentar-lhe os nossos motivos de súplica e intercessão. Vamos nos lembrar daqueles nossos queridos que se encontram agora em dificuldades e que anseiam por um socorro divino. E tudo isto poremos diante de Deus, na certeza de que aquele que não fez caso de nos entregar o seu próprio filho, por certo, há de entregar-nos todas as demais coisas, consoante a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Deus já está de braços abertos e mãos estendidas para nos abençoar. Lancemo-nos ao seu encontro. Senhor Deus, é com os corações agradecidos que nos volvemos a Ti nesta bendita hora de oração, neste dia tão singular dentro do calendário de celebrações da Tua Igreja. Pois é certo que a Tua misericórdia é a causa de não nos vermos consumidos nos nossos próprios descaminhos. E a Tua graça manifesta de maneira inigualável na pessoa de Jesus Cristo, o Messias bendito, nosso Salvador, é que nos leva a passar do domínio das trevas para o reino de Tua maravilhosa luz e desfrutar de toda a sorte de bênçãos que só Tu tens reservado para aqueles que são Teus, que foram chamados segundo o Teu propósito eternal e que fazem parte, portanto, do Teu aprisco santo, do rebanho de Jesus Cristo. Nós Te louvamos pelo sacrifício remedor feito na cruz do Calvário e porque, por meio do sangue do bom Cordeiro, fomos lavados e purificados de toda a mancha, feitos alvos mais que a neve e habilitados a toda a sorte de boa obra mediante o agir do Teu Espírito que pelo Teu favor habita os nossos corações. Nós Te suplicamos que continues a ser conosco, dando da Tua luz bendita para nossos caminhos, dando-nos direção segura consoante a condução de Tua boa mão, ó bom pastor, dando-nos proteção ao longo de toda a jornada, ó guarda de Israel, e assegurando-nos superarmos os desafios, pois sustentados pelo Teu forte braço, a fim de que trilhemos toda a jornada, completemos a carreira e guardando a fé, alcancemos o alvo que está posto em Ti mesmo, pois por Ti, desde Ti e para Ti é que marchamos, ó Senhor. e assim nos entregamos a Ti em oração, tudo fazendo, na mediação do Cristo bendito, Teu Filho, nosso Salvador Jesus. Amém. O dia triunfal raiou, a nossa vitória é vinda na pessoa do Cristo ressurreto, e esta é a mensagem de vida que cantamos. O dia triunfal raiou é o título do cântico de número 279, do Inário Novo Cântico, que nós vamos entoar juntos, dirigidos pela maestrina Helen Hinesley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. O dia triunfal raiou nos lembranços de alegre luz dos versos de um que nos livrou da morte do nosso Filho, Jesus, Aleluia. e jubilando sem cessar com Aleluia, gente do amor e corruzamos todo o mar, ressuscitou-nos salvador, 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 aleluia. com alegria e com louvor, a Páscoa vamos celebrar, pois Cristo, grande vincelor, de Deus e com louvor, a Páscoa vamos celebrar, que Deus nos faz aleluia. O domingo da ressurreição nos faz lembrar a maravilha do milagre que Deus operou em favor de mim e de você. Jamais se viu em toda a história do mundo expressão de amor tão grande assim. E esse amor nos constrange, que daremos ao Senhor por tamanhos benefícios para conosco. Eu tenho por certo que qualquer esforço nosso será precário e insuficiente, tamanha a grandeza do agir de Deus. Mas ainda assim, esse amor nos constrange a uma resposta, e ela envidamos com alegria. É o ato do ofertório que nos enseja esta ocasião no curso da própria liturgia. E você pode participar dele com toda a comodidade, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis para este fim, até mesmo sem sair da sua casa. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que possa fazer a sua transferência, o seu depósito, o seu PIX, tudo da maneira mais prática e segura. O mais importante, participe e seja uma bênção na vida de tantos, como a igreja, por certo, é uma bênção na sua vida também. Vamos orar e vamos pedir ao Todo-Poderoso que consagre os recursos que, ora, confiamos aos cuidados da igreja. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos de maneira muito especial neste Domingo da Ressurreição, pois nos recordamos que és Deus cuidadoso, és Deus providente, teus cuidados e tua providência jamais nos tem faltado, mas todos eles apontam para este milagre maior. O milagre da vida que nos outorgaste por meio de Cristo Jesus, teu Filho. Vida verdadeira, vida plena, vida abundante, vida perenal. E este amor que tens para conosco nos leva a uma resposta que sabemos, pequena, singela, dada a nossa limitação natural. Afinal, nada possuímos de nós mesmos, tudo de que dispomos vem de ti. Tu és a fonte de toda a boadade, vai de todo o dom perfeito. E tão somente do que é teu, te damos, mas te rogamos que recebas as nossas expressões de gratidão e de compromisso com a causa do teu reino, envidadas em cada recurso encaminhado agora aos cuidados da igreja. E que estes valores, nas tuas mãos, venham a prosperar para que sirvam ao avanço do teu reino e ao cumprimento da tua vontade, aonde queres enviar a tua igreja. Seja aqui neste bairro de Copacabana, onde nos puseste, seja aonde mais nos dirigir o teu espírito. Abençoa também a vida de cada ofertante, para que jamais lhes falte tudo o que é necessário ao bem viver, mas que também gozem, e os seus corações, de um espírito voluntarioso e sempre disposto ao serviço à causa do teu reino, que se manifesta no serviço ao próximo e à tua igreja. Esta é a nossa oração. E oramos com alegria e gratidão por nos fazermos partícipes desta obra que é tua. Oramos no nome santo do teu Filho amado, nosso Redentor Jesus. Amém. Cristo vive! Aleluia! Esta é a declaração de toda a igreja neste domingo de Páscoa. E este é o tema do canto do coro A Ideia Moraes. Cristo vive! Dian Sanborn, nas vozes do coro A Ideia Moraes, sob a direção da maestrina Helen Heise, com acompanhamento primoroso da pianista e organista Gisele Santana, e a caprichosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Cristo vive! Aleluia! Cristo vive! Aleluia! 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 A morte não o dominará, a morte não o dominará. A morte não o dominará, a morte não o dominará, a morte não o dominará. Aleluia! Cristo vive! Aleluia! 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 Cristo vive! Aleluia! Nesse domingo de Páscoa, um domingo tão especial para todos nós, um domingo onde nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nada melhor do que ler um texto bíblico, que está ligado a esse momento tão especial. E eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, onde você acompanhará a leitura dos versículos 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 a 10. Diz assim, No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não soubemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Palavra de Salvação Domingo passado foi Domingo de Ramos, e nós celebramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, onde ele fora aclamado pela multidão. E ao ver esse movimento de Jesus entrando num jumentinho, seguindo em frente, sendo aclamado pelo povo, nos leva à sexta-feira conhecida como Sexta-feira da Paixão, onde Jesus segue em movimento, onde ele vai caminhar agora para o Calvário, onde ele se entregará e morrerá na cruz. Mas o movimento não se encerra no Calvário. Esse movimento vai também para o sepulcro. Vai também nos mostrar e nos levar àquele lugar que, para muitos, é a estadia final, a sepultura, mas que, para Jesus, era apenas mais um lugar. E seria o lugar onde ficaria declarada a vitória sobre a morte. O texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar esse movimento. Nós vamos ver Maria Madalena se movimentando, indo, correndo até o sepulcro. E ela vai de madrugada, quando já é escuro. E João deixa isso muito claro, porque na linguagem joanina, a escuridão tem a ver com as trevas e com o mal, e também com o mistério. E, quando ela se dirige àquele local, ela ainda se pergunta se o corpo de Jesus está ali, pois não entende ainda a ideia da ressurreição. E ela se dirige àquele lugar. É a narrativa do texto que nós lemos. Ela vai nos contar isso, que Maria Madalena vai e vê a pedra retirada de seu local, revolvida. E, por não entender, ela vai até os discípulos, Simão Pedro e João. E ela os conta, e eles imediatamente correm. O versículo 4 nos diz assim, ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Mais uma vez o movimento, mais uma vez a dinâmica, e agora, sem compreender ainda o mistério da ressurreição, a preocupação do que houvera acontecido com o corpo de Jesus. E, ao chegarem lá, eles veem algo interessante. Vêm uns lençóis dobrados, tudo certinho, tudo preparado, como algo mostrando que não fora algo abrupto, e que acontecera de forma real e consciente. Que não fora uma surpresa para Jesus aquele acontecimento. E o texto vai dizer novamente no versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Interessante essa afirmação. Ele entra no sepulcro, entra na sepultura, vê tudo ali, os lenços arrumados, tudo ok, e ele pode entender. Jesus ressuscitou. Baseados nesse texto tão extraordinário, que nos faz uma narrativa tão maravilhosa, daquele momento onde os discípulos têm contato com a ressurreição de Jesus, eu gostaria de pensar um pouco com você e tirar algumas lições para a nossa própria vida. Primeira coisa que eu gostaria de assinalar é exatamente o fato de Maria Madalena seguir de madrugada ainda escuro. Essa escuridão, além de falar do ministério, que ela não entendia, ela também nos marca como as situações da vida na qual nós não temos poder, onde nós não podemos controlar, não podemos governar. Maria Madalena, ao sair de madrugada, mostra uma preocupação muito grande com Jesus, com seu mestre, o que havia acontecido com ele. E essa urgência demonstra na sua prece, a ponto de sequer deixar amanhecer o dia, clarear e ir ainda em meio à escuridão. Na nossa vida, às vezes, acontece dessas coisas. Nós temos muita pressa. Nós temos pressa para que as coisas aconteçam como imaginamos que seria melhor para nós. Mas é bem verdade que nem sempre temos controle sobre tudo. Na realidade, nós temos, talvez, controle algum sobre determinadas situações. E quando se fala da escuridão, nós pensamos nos momentos mais difíceis. Para Maria Madalena, aquele momento era muito difícil. Afinal de contas, ela estava dedicando sua vida a Jesus. E ele fora retirado dela de uma forma muito brutal. E isso, claro, mexia com o seu interior. E, certamente, as trevas atentavam no seu íntimo. Às vezes acontece isso conosco. Situações da vida que nós não esperávamos, mas que acontecem. Coisas que, talvez, nos tirem do sério. Que nos façam chorar ou até mesmo temer. A vida é repleta de coisas assim. Mas, olhando para o texto, pensando na diligência de Maria Madalena ao procurar por Jesus no sepulcro, nós também podemos pensar que nós devemos agir assim como é. Que, em meio às dificuldades que enfrentamos, os problemas que a vida traz, Jesus é solução. E que, em meio às trevas, Jesus é luz. Se o choro pode durar uma noite e a alegria vem pelo amanhecer, Jesus é esse amanhecer. E a ressurreição aponta para isso. Um novo dia, um novo tempo, uma nova etapa. Que eu espero que aconteça contigo também. Mas nós podemos pensar também exatamente no fato do sepulcro, a sepultura. Para todos nós, quando imaginamos este momento de morte, nós também pensamos num fim. Ali encerrou-se uma vida e tudo acabou. Certamente é o que passava na cabeça dos discípulos. Afinal de contas, haviam vivido momentos extraordinários. Tinham visto coisas miraculosas. Difíceis até de se crer. Mas eles viram, estavam ali, observando tudo em primeira mão, digamos assim. Mas a sepultura é algo duro demais. É uma realidade muito difícil de se encarar. E eles estão lá. Vivenciando esse momento. Mesmo sem entender muito bem. Mas lá. Passando por aquela situação. Esse momento de morte, esse momento de tristeza, Essa dureza, dessa realidade que é o fim da vida, Ela não precisa ser literalmente o deixar de respirar e voltar-se à sepultura. Ela pode também ser os nossos sonhos, planos, os nossos objetivos. Quando não encontram, às vezes, aquilo que nós queremos como o sucesso de todos eles. Para Pedro e os demais discípulos, Jesus era um projeto de vida que eles encontraram e que eles abraçaram E que deu sentido à existência deles. Que era, por assim dizer, a meta de suas vidas. E agora isso lhes é tirado. Isso lhes é roubado. E a sepultura é um sinal de que para eles poderia ser mesmo um sinal de fracasso. Um sinal de que o sonho havia acabado. Às vezes nós temos esse sabor amarro na boca. De que parece que a vida não caminha para o bem. De que tudo o que queremos e tudo o que pensamos, tudo o que projetamos, Não vai para frente e encontra-se ali sempre fracasso. Não sei se você tem sentido isso em alguma situação, alguma área da sua existência. Mas eu quero dizer que, apesar da sepultura ser claramente o lugar da morte, Para Jesus foi diferente. Ali foi o início da sua vitória. Trazendo para nós, para os nossos dias, para os nossos problemas, Talvez você esteja achando que algumas coisas na sua vida estão mortas. Que o fracasso é aquilo que lhe resta. Eu quero lhe dizer, confie em Jesus. Corra até Ele. Busque nele vida e vida abundante. Não deixe que alguns percalços da sua caminhada, na sua jornada nesta vida, Lhe pairem sempre como fracasso total e absoluto. Creia em Jesus, o ressurreto. Aquele que surgiu e ressurgiu para a vida, Como Senhor e Salvador da sua existência. Aquele que pode mudar tudo na sua vida e trazer para você vitória. E vitória de forma indizível e até mesmo imensurável. Porque a vitória que Jesus nos dá, ela não se limita apenas às coisas da nossa existência nesta terra. Ela vai tocar a eternidade. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. E isso é algo extraordinário. Porque Jesus ressuscitou. Nós ressuscitaremos também. Assim diz o nosso credo apostólico. Que nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos na vida eterna. A ressurreição de Jesus é a sua própria ressurreição. A ressurreição de seus sonhos. A ressurreição de seus projetos. Mas, sobretudo, a ressurreição para a vida eterna. Saiba, neste domingo de Páscoa, onde nós celebramos esse Cristo ressurreto. Onde nós nos lembramos de que o nosso Jesus está vivo. Você pode viver também com Ele. E viver essa vida. Essa vida que só Ele pode te dar. Vivemos num mundo difícil, num mundo que jaz no maligno, como diz o evangelista João. Mas que em Jesus Cristo a luz brilha em nós. E a morte sai. Ela é dissipada. E Jesus em nós é vida e vida abundante. Desejo no meu coração. É que esse domingo de Páscoa seja um domingo especial para você. Você saiba que Jesus Cristo está vivo. O sepulcro não pôde contê-lo. A morte não pôde amarrá-lo. E que, portanto, a sua vida também está escondida nele. E que você está vivo e vivo para a eternidade. Deus te abençoe. Vamos cantar mais uma vez. Cantemos Aleluia ao Cristo Rede Vivo. Eis o tema do Cântico de número 272. Do Inário Novo Cântico. Que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz. E acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Neste espírito do Domingo da Páscoa. Cantemos. E o Inário Novo Cântico de número 273. Cristo já ressuscitou. Aleluia! Aleluia, sobre a morte criou o amor, Aleluia, todo consumado estou, Aleluia, salvação de graça dá, Aleluia. Isto só o amor sofre, Aleluia, e por nós aleluia, Aleluia. Mas agora me desfala, Aleluia, para sempre treinará, Aleluia. Aleluia, para sempre treinará, Aleluia. E surgiu e vencedor, Aleluia. Aleluia, toda glória e vencedor, Aleluia. No último domingo, dia 2 de abril, no culto matutino presencial das 10 horas e 30 minutos, tivemos um momento especialíssimo, que coroou a conclusão do primeiro módulo deste ano letivo de 2023, em nossa Escola Bíblica Dominical. Foi a entrega dos certificados a todos os alunos que tiveram aproveitamento, ou seja, frequência superior a 60% das nossas aulas. Foi um momento muito lindo e emocionante. A classe reunida, todos segurando os seus diplomas com indisfarçável alegria, após havermos trilhado um belíssimo caminho, percorrendo as páginas da Escritura Sagrada. E neste primeiro módulo, em particular, os cinco livros de Moisés, aqueles que dão início ao cânon do Antigo Testamento, a chamada Torá, ou Pentateuco. E o nosso ano letivo da Escola Bíblica Dominical está ainda apenas começando. Serão seis módulos ao todo, percorrendo o trajeto que vai do Antigo ao Novo Testamento, livro por livro. E se você ainda não participa dos encontros, está em tempo de começar a fazê-lo. O segundo módulo já se iniciou, e nele nós estamos versando sobre os chamados livros proféticos, acompanhando as divisões da Bíblia hebraica. Os encontros acontecem todos os domingos, às nove e trinta da manhã, aqui no Santuário. E todos são bem-vindos. Basta vir e você vai participar conosco de um tempo precioso, em que vamos ganhando mais ferramentas para o manuseio da Escritura Sagrada, por meio da qual adquirimos intimidade com a revelação de Deus e com tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação. Venha participar. Rua Barata Ribeiro, 335 Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Eu estarei aqui e eu espero por você. E hoje, Domingo da Ressurreição, no culto matutino presencial, às 10 horas e 30 minutos, aqui no Santuário, nós teremos uma grande oportunidade, pela qual ansiamos, por certo, ouvir o coro A Ideia Moraes, sob a direção da maestrina Helen Eisley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, realizando a sua cantata pascal. Todos os anos, o coro nos brinda nesta data, com uma peça especialmente preparada para a ocasião. E neste ano, não será diferente. Foram muitos ensaios, muita preparação, e o resultado de todos esses esforços, empenhados para a glória de Deus e o anúncio da mensagem do Evangelho, nós vamos vivenciar juntos aqui. Você é nosso convidado, mais que especial, para estar também conosco. Se puder fazê-lo, venha. Hoje, Domingo da Ressurreição, aqui no Santuário, às 10 horas e 30 minutos, o culto do Senhor e a cantata pascal do coro A Ideia Moraes. Eu espero por você. Nesse domingo de Páscoa, um domingo tão especial para todos nós, eu lhe convido a fechar os seus olhos e orar comigo o Pai Nosso, lembrando-se que Jesus Cristo vive. E essa é a razão da nossa fé. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém. O Senhor te abençoe e 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 te abençoe. Amém.